Música Isso aí com som Isso aqui é um easter egg galera Que a gente tá fazendo E o Carlos me deu essa dica aqui do easter egg Do galo saiadinho Ele batizou Não dei nome não Quem deu o nome foi ele Música Cara a melhor coisa que eu fiz nesse jogo Pra quem não sabe É ter um cavalo com asa Cavalo alado Você pode cair de qualquer altura Exatamente Eu meto gás com cavalo Eu tô nem Vamos embora Para frente Nós estamos atrás da casa do galo saiadinho Esse vídeo vai ser curtinho É só pra ter isso mesmo E aí eu vou botar no youtube Porque é uma recompensa disse o Carlos Pra mim de meio milhão de drachmas De drachmas Isso agora dá uma procurada aí Pode descer Dá uma procurada em alguma casinha por aí Alguma residência É nessa área É nessa área aí Ali tem umas barracas Vai procurando Vai procurando uma casa Que tem uns galos assim Na frente Vai quebrar Vai ter que ir andando Vai andando Que é melhor Eu já vou na boa Se for os galos Vão estar biziros Será que o Icarus ele enxerga? Não Mas tem uma outra coisa Você tá vendo essas caixas? Eu não sei se você Ah Entra ali Eu não tinha achado o caminho Para pegar essas caixas Agora eu achei Olha os galos ali Não é? Acho que é ali mesmo Vai lá dar uma olhinha Não, acho que eu ia ver os galos Até porque é comida É aqui mesmo Pela descrição Ali Vê se tem alguma parede com madeira De madeira que você quebra e entra Acho que é por aí mesmo Parede de madeira Ali, ali Acho que é do outro lado Isso ali Ela quebra aí Quebrou aí, mano Abre o modo foto Para focar nele Para a gente ver ele de perto Ah, tá ali, tá ali É, abre o modo foto Agora dá um zoom nele lá Olha, galera O galo sajadinho Eu vou até tirar uma foto Chega mais perto Para o seu modo foto É, chega mais perto Para o modo foto chegar mais perto Caraca, ele é 99 Cara, ele vai me bater Se eu não fosse um ladrão danado Em 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 assassins Se você chegar perto Acho que ele já começa a te atacar O seu galo A parada é a seguinte Ih, vai deixar ele aí Matou rapidão O problema é que os parceiros dele estão fingindo me matar Tá lá, o ovo de ouro Agora E ainda peguei mais ovo, tu viu É do Dos pequenos É Isso aparece o valor que ele vale No seu inventário Na hora de vender no NPC Lá do outro lado Na terceira aba Ah, tá lá, tá lá Terceira aba Do galo Saiadinho Bom, galera Para quem viu Valeu, Carlos Para essa dica Não que o dinheiro fosse problema Que eu já tinha Mais de É Mas para quem não tem Para quem não tem É Se bem que eu tinha gasto Uma grana nesse jogo Valeu aí Bom, você juro que nem é difícil De matar o galo Embora ele seja nível 92 Ele não é um super galo, né Ele continua sendo um galo Vamos, vamos Para vocês Para estar aqui Vocês já devem ter jogado Atlântida Já tem esses dois poderes Rapidamente vocês fazem O galo saiadinho Valeu Olha Valeu muito aí Valeu, Carlos Valeu para todo mundo Que vai assistir esse vídeo No YouTube Valeu Fui Valeu